Olá meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Trago este vídeo assim com grande atraso, realmente para aí de uns dois meses, porque os vídeos estão muito em atraso. Em suma, eu vou-vos mostrar as compras de maio e junho. Bem, como quem me segue no Instagram já deve saber, eu tive um casamento em julho, e então eu vou-vos mostrar as roupas que comprei para o casamento e dizer-vos onde é que comprei. Estes meses realmente tenho assim muitas coisas para vos mostrar. Vou começar pelas roupas e depois vou passar para produtos cosméticos e tudo mais. Também tem muitas coisas e outras coisinhas. Vamos lá, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Eu levei estes sapatos ao casamento. Eles são um sapato beijo com uma solinha. Eles fizeram-me um bocado de bolha atrás. Eles são da Zara. São da coleção infantil masculina. É um tamanho 37. E é o tipo de sapato que eu adoro. E acabei de reparar que ele está aqui sujo. Normal, levei-os ao casamento. Ainda não os levei. E é isso. Levei também ao casamento uma camisa. Ela é uma camisa da Springfield, listrada. Uma espécie de linho. Julgo eu. Tem uma rendinha aqui no bolso. Ela é manga curta. E, não sei, adoro camisas. Só comei um casamento. E era um casamento de uma das minhas amigas. E eu não queria levar assim... Sei lá. Algo que fosse muito vulgar. Eu mandei fazer uma coisa que eu já queria ter há muito tempo. Uma coisa que eu sempre quis ter, mas nunca meio que tive coragem de comprar. Porque os meus gostos têm vindo a mudar. O meu look tem vindo a mudar. E eu acho que desta forma se encaixa. Há um tempo atrás, talvez não se encaixasse tanto. Que é uma saia de tulo. Eu desenhei a saia. Eu mandei fazer. Ela é uma saia de tulo. Que tem aqui um cinto. E atrás tem um laço. Ela fica mais ou menos pelo joelho. Eu achei magnífica. Antes de mais, sim. Não se deve ir aos casamentos nunca de branco. Uma vez que o branco é para a noiva. Mas eu meio que pedi a autorização. E disse a noiva. Então, como o look não era todo branco. Não tinha qualquer problema. Eu levar. Como era a camisa por cima, assim não ficava tanto destaque. Uma das peças que comprei também durante o mês de maio e junho. Foi uns calcões. Também da Springfield. Que eu fortei-me de usar este verão. Uso quase direto. É labiusa, labiusa, labiusa. Eles são um azul marinho com umas áncoras. E sempre foi um estilo de calção que eu gostei. É meio clássico. Ao mesmo tempo desportivo. E eu uso direto. E ele também é da Springfield. Para o último de peças de roupa. De vestuário. Algo que eu nunca costumo mostrar. Mas sei lá. Afinal é algo que toda a gente usa. E às vezes questiona-me porque é que as pessoas não mostram. Não é nada de especial. Comprei boxers. Que eu adoro. Os da Primark. E tem umas estampas. Engraçadas. Simples. Neutras. Eu gosto. Bem. Eu comprei isto. Que é um set de banho. Supostamente. Não sei. Não experimentei. Custou um euro e meio. E. Achei fofo. Comprei. Comprei este produto de. Limpeza do rosto. Na verdade comprei dois. Já experimentei um. Ele. É bom. É coreano também. Lá da Primark. Dá para o gasto. Faz assim. Ui. Ups. Bastante espuma. E. Nha. Um euro. Acho que. Bastante barato. Esta máscara. Também comprei duas. Na verdade uma eu ofereci à minha mãe. E. É muito engraçado. Porque esta máscara é daquelas. Uma pessoa põe. Ela é em toalhita. Não é? Uma pessoa põe. E fica. Muita espuma. Ela começa a criar espuma. E fica literalmente. Muita espuma. É muito engraçada. Comprei também uma máscara para lábios. E por último comprei uma máscara. Para pôr nos pontos. Negros. Espinhas. Sei lá. É umas. Coisinhas. Para pôr. E. Já experimentei um. Não notei assim grande diferença. Mas. Bem. Tenho que experimentar mais. Para saber se realmente. Surte algum efeito. Por último. Na primária comprei um lápis branco. De olhos. Que. Aliás. Comprei dois. Eu estou a usar. Estou a usar nos cantinhos. Estou a usar o outro. Né. Este ainda está. Por insertar. Agora. Agora. Para terminar assim. Os cosméticos e tal. Minha tia. Ofereceu-me. Uma. Proteta solar. Menino. Uma amostra. Sei que ele é muito bom. Este é para crianças. Proteção a mais de 50. Ainda não usei. Ainda não experimentei. E por último. Um shampoo. Também me foi oferecido. Um shampoo a Davis Rocher. Vocês talvez já viram ele no meu vídeo da mala. Porque eu lovei de viagem. Eu experimentei uma vez. E eu gostei muito dele. Cheira muito bem. Vamos agora sim para aquelas coisinhas que uma pessoa compra assim fofas e tal. Yeah. Vocês lembram-se de umas almofadas que eu mostrei da Miffy no vídeo passado. Que eu disse que andava à procura do cobertor. Finalmente eu consegui encontrar ele na Primark. E tem várias Miffys. E ele é super fofo. Vai ser bem agradável para o inverno. Ele na cama fica super fofo. Tem vídeos lá da minha cama. Vídeos não. Fotos da minha cama no meu Instagram. Vou deixar o link na descrição. Por isso sigam lá. Eu estou sempre lá a pôr mais coisas do que aqui. Com mais frequência. Claro. E é isso. Interessados? Sigam lá. Um dos meus showdors deste mês foi o álbum do Bi. Que uma amiga minha trouxe da China. E ele está autografado. E eu depois irei fazer resenha do álbum aqui. Como muitos devem saber. Teve aí o dia da criança em Portugal. E como eu tenho uma criança em treinamento também sempre. E aproveito-me disso para receber prendas. Minha mãe da Alemanha. Um jogo de tabuleiro. De viagem. Um monopólio de viagem. Eu comprei uns copinhos. Que até usei no aniversário da Aro. Tenho aí fotos também no Instagram. Comprei uns copinhos. Eles são muito fofos. Muito conceituais. Eu comprei na Tiger. Na Tiger Tank comprei também um pequeno loquete para a minha mala de viagem. Comprei na loja Casa uma destas boinhas para pôr copos. Que eu acho maravilhosas. Super conceituais. Para tirar umas fotos e tudo mais. Acho muito fofa. Tenho aqui um caderninho da Nutella. Que talvez será a minha próxima agenda. Ou sei lá. Ótimo para fazer organização de viagens e tudo mais. Por último. Eu comprei assim umas coisas que... Não sei porquê. Mas dá uma vontade que foi... Árvores de fruto. Sim. Eu comprei árvores de fruto. Porque eu adoro frutos vermelhos. E coisas assim como mirtilos e tudo mais. Então eu tenho aqui um mirtilo. Que eu comprei. E ele este ano ainda não deu. E ele agora acho que foi um bocadinho atacado. Porque ele está meio... Tem que tirar estas frutas velhas e tudo mais. Eu tenho cuidado bem. Ele veio apenas um bocadinho. E já tem vários. E eu comprei estes vasinhos. Super lindos. Super conceituais. Ficam maravilhosos. Quem sabe. Um dia numa futura casa. O meu sonho. Comprei no IKEA. E os mirtilos. Estão aqui. Ainda não daram nada. Comprei também que está super grande. E também era só este caninho. São groselhas. Também ainda não daram nada. Eu espero talvez no próximo ano. É normal não dar no primeiro ano. Comprei também. Amoras. O que é que aconteceu nas amoras? O pauzinho que veio assim ficou. Eu acho que ele está seco. Eu acho que ele está morto. Eu acho que ele já veio morto. Porque eu acudei igual aos outros. Na verdade ele não espontou. Em um pouco. Só que eu ainda não tive coragem. De o tirar aqui do base. Até porque ainda não tenho mais nenhuma YARP. Para o substituir. Quando eu tiver outra YARP. Eu substituir. Por aqui. Acredito que já secou. O pauzinho está. Completamente duro. Duro não. Aberto. Seco. Bem. Estas foram as compras. E é isso. E desculpem lá mesmo o atraso. De quase 3 meses. Deve ser postado há uns 3 meses atrás. Eu sei perfeitamente disso. Por isso. Provavelmente o próximo vídeo de compras vai ser muito em cima. Pelo menos já com o atraso talvez do mês. Bem. E é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram da like. Subscrema o canal se não são inscritos. Mais uma vez peço desculpa pelo atraso dos vídeos. Sei que a minha vida anda aí um bocado complicada. De certa forma parece que agora tudo está a correr nos eixos. Portanto que eu até tenho um bocado de medo. Porque quando as coisas começam a correr bem demais em todos os campos da vida. Profissional, pessoal e tudo mais. Dá sim um bocadinho que eu desconfiar que possa haver por aí uma tempestade inesperada. Bem. Esperemos que não. E é isso. Se gostaram deem a like. Subscrevam o canal se não são inscritos. E é isso. Até o próximo vídeo. Bye bye.